Música Tem um pouco de árabe, outro pouco de serrano Ninguém pode decifrar a raça deste anagano Trabalhava noite e dia, já dormia no galpão Saltava de madrugada pra tomar o chimarrão Pencilhava o bico branco pra fazer a camperiada Passava o dia inteiro percorrendo as invernadas Ainda sobrava tempo pra retorça a mulherada O bico branco era um cavalo bem tratado no galpão Quando saia da vaia aparecia o redomão Bufava e roncava a venta, assustava qualquer pião Depois que esquentava o lombo, aí que ficava bom Nunca apareceu ventana pra escapar do garanhão Pra rimar um desgarrado era igual um pensamento O bicho trocava o rumo, logo berrava nos tento Na castração de rodeio era o melhor genxador Nunca escapou o macho da faca do castrador Nunca precisou de soga e também de maniador Uma parte de mangueira era igual um furacão Girava em duas patas, quase nem tocava o chão Paleteava o ventana do jeito que se ajeitava Quando ventana empacava no encontro ele levava Também se fosse preciso na xinxa ele arrastava É contigo, Jorge del Barba É contigo, Jorge del Barba Eu rolei por este mundo desde os tempos de menino Andando de pago em pago, repontando meu destino Sempre de cabeça erguida, cumprindo minha jornada Nunca enganei ninguém, nem fiquei devendo nada Pelas picadas da vida já abri muitos caminhos Já caí, levantei, peleando sempre sozinho Nunca dobrei o pescoço e nem frouxei o garrão As rasteiras que levei serviram de expiração Com meus pais e meus irmãos deixei na terra querida E me mandei pelo mundo pra cuidar da minha vida Eu trazei o meu destino sem usar muito segredo Sempre de cabeça erguida e nem um pingo de medo Já tive muitos amigos nos dias de farturão O difícil é encontrar nas horas de precisão Quando eles me procuram já fico imaginando Qual é o golpe desta vez que estão me preparando Com os olhos fixados analiso a situação Antes de contar a história já tomei a decisão Não assino de avalista, não empresto o tostão A faculdade do mundo ensinou a dizer não Roseteio o meu destino sem pedir nenhum conselho Não perco tempo com isso porque acho muito feio Façam tudo o que quiserem, mas não me botem no meio Assim vou levando a vida até o último rodeio Música 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 O lugar que me criei por três rios ele é cercado Um se chama Rio Barreiro e o Souza do outro lado Poderoso Rio das Antas que domina a situação Divide os municípios, serpenteia a região Música Numa volta desde Rio, por ali que eu fui criado Estampa de índio chucro dentro do mato fechado Saltava de madrugada Saltava de madrugada, noitecia nas picadas Ferramenta na cintura, sopando qualquer parada Música Para arranjar o cambicho, passava pro outro lado Quando a coisa apertava, eu cruzava o rio a nado Me escondia na barranca, lá eu tinha o meu segredo Quando acalmava o barulho, eu voltava pro chamego Música A morena do cambicho, era índia de primeira No coração do banhado, acontecia brincadeira Pra chegar neste lugar, era muito complicado Só se chegava nadando, vinha um de cada lado No lugarzinho marcado, onde fiava o gavião Me encontrava com a prenda, com grande satisfação A conversa era franca, e não tinha embaraço Sempre no final da prosa, ela dormia em meus braços Música O futuro era certo, tava tudo planejado Não deu certo, não deu certo o que eu queria E me fui pra outro estado Hoje naquele lugar, gavião não tinha mais Ali só resta saudade, do que era bom demais Música 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 Poderoso Rio das Esas Canta por todos, é respeitado Nasci no alto da serra, na divisa do Estado Serpentei a região, recrutando os banhados Na fazenda São José, por ali que eu fui criado Velho Rio de Águas Escuras é o maior da região Capaz de saciar a sede e alimentar sua nação O meu lugar preferido pra minhas meditação Lavar feridas da alma e as mágoas do coração Minha mãe é índia chucra que não conheceu riqueza Não tinha medo de nada e muito menos da pobreza Me carregava no cesto por aonde ela ia Me dava banho no rio e peixe como iguaria Meu pai era índio guapo que nunca sentiu cansaço Suspentava a família com a força dos seus braços Nunca conheceu o medo, era livre de embaraço Nunca se queixou da vida, muito menos do fracasso Pé descalço e calça curta, muito bem alimentado Comia charquim bem gordo, com quirera e revirado Sapecada de pinhão com carne de porco alçado Ovo frito com cuscuz, feijão canjica e melado Majestoso rio das anta que conheço os dois lados Nada vá de peito aberto e tomando banho pelado Dormindo pelas barrancas Foi assim que fui criado E por isso que eu levo o jeito de índio alçado Ovo frito com cuscuz, feijão canjica e melado Ovo frito com cuscuz, feijão canjica e melado Ovo frito com cuscuz, feijão canjica e melado Ovo frito com cuscuz, feijão canjica e melado